Tá na hora do Jair, Jair embora Seu menino já tá comentando, pode arrumar as malas Madeirada Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Jair embora, arruma as suas malas, tá no pé e vai-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Vá Jair embora, arruma as suas malas, tá no pé e vai-se embora Vá-se embora, vá-se embora Tá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora Tá no pé e vá-se embora Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Ele te fez sofrer, ele te fez chorar Arruma as malas dele, bota ele pra vazar Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma as suas malas, tá no pé e vai-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair É o que? Já ir embora, arruma as suas malas, tá no pé e vai-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma as suas malas, tá no pé e vai-se embora Vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora Tchau, toda hora, tchau Arruma suas balas, vá Isso é madeirada Arruma bala Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Ele te fez sofrer, ele te fez chorar Arruma as balas dele, bota ele pra passar Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora Arruma suas balas, dá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Eu quero te ir embora Arruma suas balas, dá no pé Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora Arruma suas balas, dá no pé Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora Arruma suas balas, dá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora Vá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora Dá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair Tá na hora do Jair Arruma suas balas, dá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair Já ir embora Arruma suas balas, vá-se embora Tchau, 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 tchau Ninguém tá aguentando mais, rapaz Já passou da hora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau